Jurelei, ai jurelei, jurelei, jurelei com pena Jurelei, ai jurelei, jurelei, jurelei com pena Meu coração está em tuas mãos, porque tudo te foi dado E entretei o suprimento, creio que sei maltratado Estou matando-me, por carícias e teus beijos, desnudando-me a ver Meu coração está em tuas mãos, e não posso resgatá-la Não sei como se liberta, um coração enamorado Escravo do amor, acabando o que amargura a sua dor Venho passar as luzes, nesta cruel se libera E ao voar sei que não passa de ilusão Jurelei com pena de meu coração enamorado Sofrerei o aumento deste coração emocional Mas não te vou mais perdoar, não voltarei a acreditar Os meus truques não funcionarão Jurelei com pena de meu coração enamorado Sofrerei o aumento deste coração emocional Sei que o teu calão não vai faltar, o tempo é sábio irá curar A dor de gravada no meu coração enamorado Meu coração está em tuas mãos, e não posso resgatá-lo Não sei como se liberta, um coração enamorado Escravo do amor, acabando o que amargura a sua dor Sem passar as luzes, nesta cruel se libera E ao voar sei que não passa de ilusão Jurelei com pena de meu coração enamorado Sofrerei o aumento deste coração emocional Mas não te vou mais perdoar, não voltarei a acreditar Os meus truques não funcionarão Jurelei com pena de meu coração enamorado Sofrerei o aumento deste coração emocional Sei que o teu calão não vai faltar, o tempo é sábio irá curar A dor de gravada no meu coração enamorado Sem passar as noites, nesta cruel solidão E ao voar sei que não passa de ilusão Jurelei com pena de meu coração enamorado Sofrerei o aumento deste coração emocional Mas não te vou mais perdoar, não voltarei a acreditar Os meus truques não funcionarão Jurelei com pena de meu coração enamorado Sofrerei o aumento deste coração emocional Jurelei com pena de meu coração enamorado Sofrerei o aumento deste coração emocional Jurelei com pena de meu coração emocional Jurelei com pena de meu coração enamorado Jurelei com pena de meu coração enamorado Jurelei com pena de meu coração enamorado